Rogério Cabral, oferecimento Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Village, marcas e patentes, a marca que registra Quality Hotel San Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece Consfor, construtora Marques da Costa Artinox Personalité, para quem tem bom gosto Mimos Baby, com carinho para você Para os expositores, a ABF Franchise Expo é a principal feira do setor Ainda maior este ano, a feira chega perto de alcançar o topo do ranking Das maiores feiras de franquia do mundo Nós temos hoje a maior feira da América Latina, a segunda feira do mundo Em termos de franchise, a primeira realmente é da França por enquanto Em termos de área já estamos muito similares a eles 27 mil metros quadrados de exposição E o ano que vem pretendemos ultrapassar o número Eles tiveram este ano 450 exibidores Nós estamos com 430 E com o crescimento da economia brasileira muito maior do que a francesa Nós projetamos o ano que vem sim Lograr o primeiro lugar mundial em termos de feira de franchise Na verdade é uma grande oportunidade de mostrar o projeto e o nosso negócio para diversos clientes do Brasil todo É uma grande feira, uma feira importante para o nosso setor E também importante para a nossa expansão no Brasil A feira da ABF é a segunda maior feira de franchise do mundo Mas eu já te digo com muita tranquilidade Ela só não é a maior talvez em faturamento Mas em número de estandes ela é sim a maior feira do mundo E o ano que vem com certeza ela passará a ser a maior Inclusive em faturamento também, ela está aumentando a feira Feira maravilhosa Muita gente não entende porque se paga tão caro para entrar aqui Porque quem está aqui realmente quer comprar uma franquia Então é um lugar melhor, mais seguro para se encontrar um bom negócio Do que a ABF, a feira de franchise do nosso Que é um grande sucesso sempre É a principal feira no mundo É a segunda maior feira Nesse negócio de franquias O que comprova que o brasileiro já conseguiu enxergar A oportunidade segura e sustentável Que é empreender através de uma franquia Como é uma visão que nós já tínhamos há alguns anos Fizemos a formatação do nosso negócio Vimos acompanhando, como estamos acompanhando mais um ano aqui Na feira de franquias Acompanhando a evolução do sistema de franquias Para que no próximo ano sejamos juntos aqui Expondo a Tecnoclus Dentro da feira de franquia Aproveitando essa oportunidade de crescimento E a tendência é ela continuar crescendo na ordem De quatro, cinco vezes mais do que o próprio FII brasileiro O brasileiro já acostumou a vir para a feira Para decidir que marca ele vai investir dentro do franchise No próximo programa assista uma reportagem especial Da Fispal Food Service realizada no Expo Center Norte em São Paulo E o Visão de Mercado fica por aqui Você pode ver as nossas reprises pela TV Com de Bauru E também pela TV Marília Canal 4 Ou através de nosso site O nosso e-mail A todos vocês um bom domingo E até a próxima semana E até a próxima semana Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Village Marcas e Patentes A marca que registra Quality Hotel San Valley O que você precisa no lugar que você quer Casa Sol Sua casa precisa Sua família merece Consfor Construtora Marques da Costa Artinox Personalité Para quem tem bom gosto Mimos Baby Com carinho pra você E até a próxima semana E até a próxima semana E até a próxima semana Marcas da Costa